O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vosso Senhor Na tarde daquele dia No primeiro da semana E estando as portas fechadas Onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus Veio Jesus Colocou-se no meio deles E disse-lhes A paz esteja convosco Dito isto Mostrou-lhes as mãos e o lavo Os discípulos Ficaram cheios de alegria Ao verem o Senhor Jesus Disse-lhes de novo A paz esteja convosco Assim como o Pai me enviou Também eu vos envio a vós Dito isto Sobrou-se sobre eles E disse-lhes Recebem o Espírito Santo Aqueles até perdoar aos pecados Serem-lhes são perdoados E aqueles a quem eu retiver-lhes Serão retidos Tomé Um dos doze Chamado Dídimo Não estava com eles Quando veio Jesus Disseram-lhe os outros discípulos Vimos o Senhor Mas ele respondeu-lhes Se não vi nas suas mãos O sinal dos cravos E se não meter o dedo No lugar dos cravos E a mão ao seu lado Não acreditei Outro dia depois Estavam os discípulos outra vez Em casa E tomé com eles Veio Jesus Estou-lhe das portas fechadas Apresentou-se no meio deles E disse A paz esteja convosco Depois Disse a Tomé Põe aqui o teu dedo E vê as minhas mãos Aproxima a tua mão E mete-lhe ao meu lado Não sejas incrédulo Mas crente Tomé Respondeu-lhe Meu Senhor Meu Senhor E meu Deus Disse-lhe Jesus Porque me viste Acabitaste Feliz Os que acreditam E os que acreditam Seriamente Muitos outros milagres Fez Jesus A presença dos seus discípulos Que não estão escritos neste livro Estes porém Foram escritos Para acreditar-lhes Que Jesus É o Messias O Filho de Deus E para que acreditando Tenhais a vida Em seu nome Olá Salvação E mais Irmãos Não reparar-se Os trechos Que acabámos de escutar São todos Deus Ninguidos Pela luz De Jesus Sustentado Em este último trecho De São João Falamos Do aparecimento Do Senhor Aos seus discípulos Duas vezes Uma vez Estão as portas Fechadas Com medo de Deus Jesus Aparece No meio deles Com uma palavra simples Não sei Se é a palavra usual Daquele tempo A forma como Os professores Se saudavam Mas há uma palavra Bonita e mela A paz Esteja com a fração E depois Soberança sobre eles Uma forma singular De manifestar A presença do Espírito Eu sou Soberança sobre eles Tiremos poder Perdoar os pecados Aqueles a quem Perdoar-nos Estão perdoar-nos E àqueles a quem Perdoar-nos São perdoados Não sei se há uma vez Leste Chegar-se a Deus Por as que Dão admirável A sua igreja De nos poder Perdoar os pecados Quantas vezes Nos concessamos E quantas vezes Repetimos Os mesmos pecados Mas fez uma luta Em que Chegamos a desanimar Então Mas é não Alimento Então Mas isto não vai E voltamos de novo A confessar os mesmos pecados E de novo Voltamos a ser Assolvidos E a misericórdia de Deus Há aqueles a quem Perdoar os pecados São perdoados E aquele que Tiveres-te Não é tido Hoje É chamado Domingo da misericórdia A misericórdia de Deus Vem com abundância E Jesus deu-a Cheia de ria Porque trazia-lhe Esta riqueza Fulgurante Que tinha ganho Na sua cruz Poder E dar aos homens A faculdade Perdoar os pecados É um motivo De muita alegria A nós Muitas assalanças Muita 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 Exabrencia Interior Deus Perdoa-nos Os nossos pecados Temos Possibilidade Se não fosse isto Como haveria Vido Como viveria Talvez Com remorso Com toda a vida Sem Pelo embora De morrar Deus Tem a minha Perdoada E Deus Perdoa-me Deus Perdoa-me E Deus Perdoa-me Pela Sua profissão Se resultar Com o sincero E o entendimento Dos nossos pecados Com uma confissão Clara E arrependida Nós Temos a certeza De que os nossos pecados Foram descrevidos E jamais a sua sombra Nos tocar Também não está lá É muito bonita a figura Também É previdencial Esta figura É previdencial Para nós Porque Primeiro Não estamos E sendo um homem Com Uma forte personalidade Diz-lhe Se não viu Eu não acredito Se não vi As suas mãos E se não Plificaram Que estão Carvadas Se não Viu O seu lado E não Plificaram Com a minha mão Que ele está Aperta Eu não Acredito Uma coisa destas É demais Para eu acreditar Quantas vezes Eu vi uma fé Sem acreditarmos Também Não acreditou Mas depois Acreditou E acreditou Com tal força E criou Que ele partiu Para a Índia A minha escolha Sovinda Desplicaram Os outros Apóstolos Não sabemos Como nem porquê Como foi permitido Uma coisa destas Porque quando Os nossos missionários Chegam à Índia Ainda vai encontrar Os Apóstolos Cristãos de São Pené Também A ver o Senhor O Senhor Assuscitado O que nós devemos Fazer todos Meu Senhor E meu Deus Senhor De mim mesmo Meu Deus Meu Deus Deus de mim próprio Meu Senhor E meu Deus É A palavra É Para nós Para nós Para nós Que acreditamos Não para aqueles que não acreditem Porque às vezes Esta crença É mais uma coisa Inquirectual Do que De coração Do íntimo O que está Em Jesus Assuscitado É um todo Vivo Dentro de nós Que nos leva A procurar sempre Uma semelhança Com Ele A procurar sempre De destai Naquilo que a nós É real Cresce sempre Uma presença Como a Dele Porque aqueles Que acreditam Em Jesus Assuscitado Já vivem Para a reis Correção Vivem Para a vida Não se prendem Nos rastros Para a morte São Paulo Diz isto Com muita tereza Quando afirma Nós cristãos Fomos Sepultados Com Cristo Para a sua morte Sepultados Com Cristo Para a sua morte Sepultado O que é que é Sepultado Um monstro Vai meter No sepulcro Sepultado O nosso homem velho As nossas Vais tendências Tantas coisas Que o mundo Põe dentro Do nosso coração E às vezes O deixamos Levar E a terra Batar Por as correntes Do mundo Em vez de Por esta Segura Esta certeza Absoluta De que eu vivo De que ele está vivo E de que eu participo Desta restaureção Imaginamos a paz Para É um tempo De arrecer De alegria Verdamente Olhamos Para o campo Onde o outro olhar Contrás da nossa casa Chegou a atenção De alguém E olhei O jardim O jardim Que ali se passa Verdamente A terra Canta de alegria Com as flores De todas as cores Que matizam Os prados E as flores Das nossas Estradas E enchem O canto De alegria E enchem O canto De alegria São João Falamos Da forma Como o viu Exatamente É de páginos E fala De mãos Nas tribulações Em amigas E na perseguência Em Jesus Eu João Vosso irmão E companheiro Nas tribulações A tronha Em que as tribulações Já eram muitas Na realeza No serviço A realeza É o serviço O servir os outros Que bonito que é A gente vê Estas expressões A realeza Dando-as Pelo nosso Papa Francisco Que bonito que é O que isto vale Diante dos jogos Da mão do Companheiros Na realeza E na perseverança Em Jesus Ele viu 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 Uma figura Vestida de pão Se enchida de ouro Ele disse Eu sou aquele que vive Estive morto Mas vivo É esta vivência Este vivo Que está Connosco Nos põe juntos Hoje aqui A separar A volta do altar Aquilo que está Connosco E somos nós E é bem nós Que faz de nós O seu corpo Primeiro e o último Que vive Está a favor Na vez do que vive Por o século dos séculos Para nascer De morte E a dorada Dos mortos São expressões Dos rães Que devem ser A alma De fogo interior De entusiasmo interior De desejo De purificação Desprendimento Dos coisas Deste mundo E de entrega Uma entrega Inconstitucional A Deus E sobretudo Aos gerãos A través dos quais Nós entregamos a Deus A palavra do Senhor Na abertura Fala mesmo Dos budistas Que se pode realizar Milagres É verdade Milagres Deus pode dar O carisma Dos milagres A algumas pessoas E há pessoas Que têm esse carisma Pedro tinha este carisma João também tinha Outros apóstolos Tiveram E Deus deu Com abundância Aos primeiros apóstolos Mas não podemos Fazer milagres Nós todos Podemos fazer Prodícios Todos podemos Fazer coisas Admiráveis Que ninguém faz Ajudando Animando Acolhendo Visitando Coisas Admiráveis Prodígios Que os cristãos Têm de fazer E podem fazer Neste tempo Porque assim Com o plano A gente 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 A reespreção Do Senhor Para estar Vivo Está vivo Em mim Está vivo Em cada um De nós Crê-me Em nosso Deus Maravilhoso Amém Amém